Olá, amadinhas da Ferrier, como vocês estão? Estamos aí em época de Halloween E já vamos começar com o Halloween da Mari Com essa inspiração de make Bem básica, bem simples Pra quem não sabe se maquiar pra essas épocas Porém não quer ficar de fora Vem comigo! Peguei a paleta da Chiglen com a temática do signo de Ares E peguei a sombra Drive Pra começar o esfumado Comecei depositando Construindo essa sombra E depois eu vim esfumando as bordas Pra tirar as marcações Trouxe um pouquinho a sombra mais pra fora Bem no canto externo Depois eu peguei esse batom Que inclusive já tem primeiras impressões aqui no canal Que é da linha Paradise da Vivay Fui fazendo uma construção ali de um smokey eyes Um olho esfumado Igual a gente faz com um esfumado preto Inclusive quem quiser tutorial depois eu vou trazer Com base de sombra Depois eu vim com a Best Wishes da Marissa Ad com a Oceane Peguei a sombra Black Vodka E coloquei por cima desse batom Antes que ele secasse Pra poder selar esse batom Pra ele não ficar escorrendo Apesar que ele é um batom mate Mas também pra dar uma pigmentação Preciso ele ficar bem escuro Depois eu vim com as mesmas sombras que eu usei em cima Pra fazer o esfumado na parte de baixo Deixei esfumadinho Porém Até mesmo por ser make de Halloween Você pode dar uma exagerada Um pouquinho Agora vamos pra uma parte mais artística Peguei esse batom da Vizela na cor Pug Da coleção Dog Lovers E fui fazendo ali Tipo Uns raiuzinhos Umas veiazinhas Acabei usando aí um pincel que Na verdade não deixou esses traços muito finos Porém Se você tiver um pincel de De traço fino Você pode usar Vai ficar ainda melhor Não precisa trazer muito pra baixo Só mesmo Ali na região das olheiras De cortar aí um pouquinho Porque Eu fiquei bastante tempo fazendo essa parte Mas Quis fazer ali Pelo menos Aproximado ali Da inspiração que eu tive Pra poder Mostrar pra vocês E depois disso Eu fui com outro batom No caso Esse é da Lanfe Na cor Dias Gossip E tem ainda mais profundidade Sem tirar muito Esse vermelho que eu coloquei Mas Reforçando Esses traçozinhos Inclusive Esqueci de falar Mas Essa era uma inspiração De maquiagem de vampiro Inclusive Eu Até mesmo já fiz Essa maquiagem Pra Pra um dia de Vamos dizer assim Temático No trabalho Enfim Eu vim depois Com um pouquinho De sombra roxa Aquela mesma Da Chiclam E dei umas batidinhas Mais esfumadinhas De leve Nessa área Pra poder Dar ainda mais profundidade Fica aquela coisa Bem vampiresca mesmo Enfim Fiz no outro olho E agora Só pra dar um Charminho a mais Não é necessário Mas Se vocês quiserem Podem pegar uma sombra marrom Ou até mesmo A sombra que vocês usaram Nos olhos Pra dar uma profundidade No contorno De seu rosto Dá aquela coisa ali mesmo De De rosto de vampiro E tudo Aí eu peguei Pra finalizar O batom da Lanfe O mesmo que eu usei Pra dar essa profundidade Nos desenhos E usei nos lábios Eu ia fazer um ombro lips Mas acabei usando Só um batom mesmo E ficou até melhor E depois disso Eu peguei Pra completar essa make Um sangue falso Esse é o da Color Make Fiz a aplicação dele Com pincel Porém Se você não tiver sangue falso Você pode usar um lip tint Enfim Assim ficou a maquiagem De Halloween Essa primeira inspiração Do Halloween Da Mari Me conta aqui nos comentários O que vocês acharam Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E se quiser contribuir Com o canal E receber conteúdos exclusivos De automake Venha se tornar Uma feliz dimensão Beijão pra vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau